Oi, tudo bem? Como vocês estão aí? Ô galera, galera, vou eu, faço cidade de vizinho, vou pra Caxambu Ai, que eu tenho que ir a três lugares lá Três, só pra mostrar a unha, ó Bonita, né? Dignidade recuperada Ela tava quebrando, então tem que tá pintando, sabe? E eu andei falhando com a minha B12, agora mandei manipular de novo Que acaba amanhã, mas eu já mandei manipular hoje Porque eu andei pulando uns dois dias, sabe? Mas é impressionante que a minha unha fica fraca Olha, estamos fazendo agora aqui uma pista de ciclismo, acho que tá uma caminhada, não sei explicar Então eu vou lá dar uns garipos, eu vendi umas coisas Vou comprar uma coisa e vou vender outras coisas no outro bazar De uma amiguinha E vou dar um passeio também, aproveito e vou na padaria que tem lá, que é maravilhosa Que tem um pão doce Divino, arranjando do pão de covalente Tá valendo, tá valendo, tá valendo Bora Música 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 Opa, calma aí que aqui tá estreito Galera, cheguei aqui na cidadezinha De cachambu De cachambu, é morro também, viu? Tem muito morro Só que o que eu gosto daqui? Só uma coisa O asfalto Ai gente, como eu sinto falta do asfalto, né minha filha Ai Sinto muita falta do asfalto Aqui não tem paralelepípedo Igual em São Lourenço na minha cidade É porque lá É tombado pelo patrimônio histórico da Estrada Real Sei lá explicar pra você Deixa eu perguntar aqui pro moço o negócio A gente costuma ter esses bloquetes aqui, ó Também Igual lá no meu bairro Que eu moro e no bairro que eu tenho a casa alugada Mas é pouquinhos lugares, ó Tá vendo? Mas a maioria aqui é asfalto Aqui não sei da cidade é asfalto Ai gente, asfalto é vida, né? Galera Ai, essas palmeiras imperiais são tão lindas Vai, minha filha Bora Bora que eu vou pegar uma mercadoria ali É pertinho, gente Não leva nem 20 minutos de carro Certo? Acho que não dá 30 quilômetros Ah, sei lá, sei que é perto Olha que lindo Agora o moço falou que eu tenho que contornar Depois eu vou encontrar uma moça no centro Pra entregar uma venda pra ela Gente, uma bota Pra ensubar uma mega sua louca Acho que deve ser aquele cinza lá Então aqui, ó Não tem muita Vixe Acho que eu vou aqui, ó Desse lugar aí Vou botar uma volta Passeando, galera E trabalhando E passeando também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL